Boa noite, rapaziada. Bom dia. Boa tarde. Aí, ó. Trinquente e risco, tá aí. Então, rapaziada, ó. Videozinho curto, pequeno, pra falar com vocês aí a respeito tico-tico. Tá ouvindo cantar? Atrás, ó, tico-tico. Então, rapaziada, é isso aí. É... O que que eu venho falar com vocês aí? Rapaziada. Tico-tico não é difícil de cuidar, não é difícil de criar, rapaziada. Uma boa farinhada pra tico-tico, reino das aves, halcão, né? Uma estrusada, ele pega bem também. O alpiche não pode contar na gaiola, o passeio de manhã, de tarde, entendeu? Pãe de banheira, pãe de sol, de manhã, de tarde, não pode faltar. Um legumezinho, uma verdura, uma chicória, um milho, um pepino. Entendeu, rapaziada? Um chuchu, que ele gosta muito de chuchu. Se amarra. É... Maçãzinha, banana. Ó, estrusada que eu uso com os meus tico-tico. Vocês já sabem, quem acompanha o canal sabe. É... No Trópica Natural. Chegando a temporada no mês de agosto, já começa a fornecer a Power. No Trópica Natural, no Trópica Pós-Farinhada, reino das aves, né? Gold Mix, que é pra esquentar o tipo. Entendeu, rapaziada? Pra deixar ele na moral. É, então... Tipo assim, não tem segredo. Se o teu tico-tico é de passeio, gosta de passear, leva pra rua. Não pensa do ar ver, leva pra rua passeio. Entendeu? Se tem dois tico-tico, tá frio. Bota essa boa alimentação que eu tô falando aí. Dá uma puxadinha na rua, no sol, um monte de gozo sem se ver. Tá, deixa ele chamar. Não chamou, não abriu. Encosta. Tá frio. Encosta, ouve o dor de cara. Meia hora. Galhola travadinha. Meia hora. Entendeu? E... Deixa ali. Que um vai tentar. Ou os dois. Se não cantar nenhum nem outro, separa. Depois de meia hora, separa. Eles vão ficar brigando, pulando. Separa. Quando separar, vai cantar. Quando é muito bom, canta na hora aí de cara. Ele começa a cantar. Um com o outro ali, ou um só. Quando é bom. Já canta colado. Quando não, tá frio demais. Ou não é tão bom assim, por cento. Vai ficar choco, pulando, querendo brigar. Quando você separar, vai cantar. Aí esquenta. Aí já era. Esquentou, cantou, já foi. Entendeu, rapaziada? Vai cantar bem. Videozinho aí, né? Curto. Se inscreva. Deixa seu like pra fortalecer. Deixa o joinha aí. Vem fechar com a família. Meu manejo. Tá ligado? Então, vamos que vamos, rapaziada. É isso aí. Não tem muito jeito, né? Criar ticotico é desse jeito. Puxar no mato, nas campinas, no morro, na praça, na rua. É ótimo isso a gente tá passando a esquentar. Não tem jeito, sabe disso. E, rapaziada. Ticotico é a época dele. É setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro aí para. Entendeu? É porque a gente cagou. Tem algumas cidades aí do interior do Rio aí, lá pra fora, pros cantos altos estados, que é o ano todo, porque ela acabou o ano todo. Aqui no Rio tem os crônicos. Eles são diferenciados, assim, como tem, sabia, a crônica, curió e trinca crônico. A maioria aqui é trinca ferro crônico de ordem, né? Mas tem trinca ferro também crônico de tudo. De ordem, de cantoria, que canta o ano todo. Igual o meu ano, tudo cantando. Só parar na muda. E se eu tentar cantando aqui, ó. Deita ali, ó. Terrível. É direto. Firmunda cantando. Passarinho de muda. Então, é isso aí, rapaziada. Tipo, não para. É direto. Então, bagulho é de verdade, rapaziada. Bagulho é de verdade. Passarinho cantar muito. Canta bem, entendeu? Então, tratando bem, cuidando direitinho com o amor, passeando. Eu botei fora um tico-tico. Estou para botar o outro fora também, né? Porque eu estou diminuindo um pouco a casa aqui. Está pequena. Tinha muita gaiola, muito passarinho. Eu vi que não tinha muita necessidade. Gravei vídeo comuns aí. Eu mostrei vocês o meu manejo com todos eles. Botei para cantar. Acho que veio parado. Não veio cantando. Não botei para cantar. Acho que veio cantando beleza. Só que não morreu. Cantou muito mais. Mas está para chegar um tico-tico novo na fazenda do pai. Tico-tico lá de Petrópolis. Deixa o seu aleco fortalecer. Vem fechar com a gente aí. Então, está para chegar aí. Aí, mais para frente. Né? Então, vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. É... Não podemos parar. Vamos tratar. Vamos continuar no trato, no manejo. Vamos que vamos. E... Deixar fruir. Valeu? Então, vem fechar com a gente aí. Maneja esse tico-tico. É verdura, legumes. Né? Que gosta de comer. Farinhada. Entendeu? Estrusada. Ao piche. Não pode faltar jeito nenhum. O osso de baleia. Não pode faltar. Casca de ovo também é ótimo. Ele come bem. Se amarra. Entendeu? Então, não tem segredo que é discutir. Com o passeiozinho de manhã. O passeiozinho de tarde. Quatro, às cinco horas. Se tiver tempo. Entendeu? Ou o final de semana. Uma vez na semana. Só que vai. Passarinho se amarra. Gosta muito. Tem uns que não precisa muito. Pode deixar em casa que ele vai cantar direto. Mas tem uns que tem que estar assim. Nesse jeito. Nesse rolê aí. Vale cantar. Porque... Eu gostei de passeio. Malcolheiro. Então... Isso fica muito tempo. Parada esfria. E se tiver dois. Faço parelho. Parada em dois. Já era. Fui. É couro. Coça direto. Dia e noite cantando. Então... Valeu. Deixa seu like aí. Fazer parte da família. Falando um pouquinho. Discutivo. Estou devendo vocês aí. Na live. Eu ia fazer a live. Acabou que correria. Para lá, para cá. Então... Tempo corrido. Meio espalhado aí. Estou devendo. Então... Não fiz a live. Mas fiz o vídeo para vocês aí. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Fazer parte da família. Amanhã eu vou só gravar aí um videozinho aí dos trincas. Cantando lá fora. Se tiver sol. Porque o tempo está. Ouça aqui na RJ. Está frio. Marque tudo. Me amarra ou não frio? Mas, pô, frio está demais. Está marfrido que calor. Mas quando eu ver o calor, se prepara que vai estar... Timino. Rasgando. Valeu. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima.